Hoje eu vou te mostrar duas maneiras de aplicar o efeito Halftone aqui no CorelDRAW. Por isso, fique comigo até o final do vídeo. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O efeito Halftone, ou meio-tone, é uma técnica de reprodução de imagens que utiliza pontos de diferentes tamanhos e espaçados de maneira variável para simular tons de cinza ou até mesmo cores e impressões. Esse efeito é amplamente utilizado na indústria gráfica. E hoje eu quero te mostrar duas maneiras em que você pode estar aplicando esse efeito em uma imagem. Por isso, já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo para que possa chegar a mais pessoas e elas também possam aprender um pouco mais com as dicas que eu trago para vocês. Aproveite também e se inscreva no canal, caso ainda não seja um inscrito, e ative o sininho, assim você vai ficar por dentro sempre das novidades. Bom pessoal, já com a imagem aqui no Corel, nós vamos começar a aplicar o efeito. Então, selecionando a imagem, nós vamos ali no menu efeitos, transformação de cor, e na opção meio-tone, que é exatamente em português, né? Halftone. Assim que você abre a janela, você já vê o efeito praticamente aplicado por conta do padrão que ela já lhe oferece aqui na janela. Então, nas cores ciano, magenta e amarelo, ela já aplicou cada um em um ângulo diferente, em um grau diferente, aliás. E o raio, que vai ser o tamanho dos círculos que vão formar o efeito. Quanto maior o raio, maior os círculos vão ficar. Aí você vai procurar um valor que fique ideal, sem estar muito grande ou pequeno demais também. Pronto, feito isso, você dando OK, já fica aplicado o efeito Halftone na imagem colorida e com os pontos todos utilizando as cores, né? Como a gente viu ali, ciano, magenta e amarelo. Aí eu vou voltar aqui com o Ctrl Z e vou novamente em efeitos, transformação de cor e meio-tone. Você também pode aplicar esse efeito, removendo todos os pontos coloridos, no caso. Então, eu vou trazer o ciano, o magenta e o amarelo, todos para o zero. E vou deixar só o preto. Aí vão ficar como se fossem todos um em cima do outro. Então, você só vai visualizar praticamente os círculos pretos. Como a imagem está colorida, você vai ver a imagem colorida pontilhada. E a outra forma de aplicar também o Halftone, né? Dessa maneira, você vai em efeitos, ajustar e desaturar para poder tirar o colorido. E aí aplica o efeito Halftone. Do jeito que está aqui, quando a gente abriu, elas estavam sem as cores. Aí você vai ter a imagem toda em preto e branco, com círculos pretos fazendo o efeito. Mas você também pode utilizar das cores, né? Que o efeito lhe oferece. O ciano, o magenta e o amarelo. É só você colocar os graus que você quer que eles fiquem distribuídos na imagem. Feito isso, só dá um OK. E está aí o efeito Halftone aplicado com a ferramenta específica do CorelDRAW. Mas eu vou te mostrar agora uma outra forma de aplicar o efeito Halftone utilizando a ferramenta PointLizer. Essa é até uma forma que eu acho mais interessante de aplicar. Eu vou te mostrar agora. Novamente com a imagem no formato original, nós vamos agora trabalhar com o efeito Halftone de outra maneira. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar essa imagem e vamos no menu Efeitos, ajustar e depois desaturar. Vamos tirar todo o colorido dessa imagem. Pronto, feito isso, agora nós vamos segurando a tecla Shift, dar dois cliques na ferramenta Retângulo para criar um retângulo na frente da imagem. Agora nós vamos nesse retângulo que acabamos de criar, pintar na cor preta e podemos eliminar aqui o contorno. Não vai fazer tanta diferença aqui. Agora na ferramenta PointLizer, nós vamos fazer o seguinte, vamos em densidade. A densidade é o que vai mostrar, por exemplo, ajustar o número de ladrilhos por polegada quadrada, ou seja, quanto maior a densidade, mais círculos vamos criar dentro de uma polegada. Então vai ficar mais junto os círculos, digamos assim. E vamos deixar esse valor em 12. E em escala, a escala é para ajustar o tamanho de cada ladrilho, ou seja, quanto maior a escala, maior o tamanho dos círculos. Esse aqui, no caso, nós vamos deixar em 0,8 para também não ficar muito grande. O ângulo da tela, eu vou botar aqui 45 graus. Aqui eu mexo mais, o método eu vou deixar uniforme e o formato eu vou deixar em círculo mesmo. Pronto. Feito isso, eu vou clicar em aplicar e aí você vai ver formar aqueles mesmos círculos que a gente viu quando a gente aplicou aquele efeito half tone no começo. Só que aqui nós temos mais opções de trabalhar para deixar o efeito mais interessante. Por isso que eu gosto mais de trabalhar com esse tipo. porque agora no menu objetos novamente, na aba objetos novamente, nós vamos selecionar a imagem que está por baixo do retângulo. Aí vamos em efeitos, ajustar, intensificação de contraste. Aqui nós vamos trabalhar o brilho e as sombras. Então eu vou deixar a parte mais clara da imagem ainda mais clara e a parte mais escura eu vou dar uma ênfase também para deixar um pouquinho mais escura. Tomando cuidado para não estourar demais a imagem e não deixar a imagem mas sem muita nitidez. Então aqui a gente vai ter que tomar um cuidado maior a gente vai ter que procurar um valor que fique adequado. No caso da imagem se você for utilizar outra imagem você tem que tomar esse cuidado porque cada imagem vai ter a sua configuração própria. Chegou ao resultado ideal é só você dar um OK. nossa próxima etapa agora nós vamos fazer o seguinte selecionando o retângulo que temos o efeito Ralph Tone aplicado nós vamos em efeitos distorcer e vamos em espiralado pronto. Feito isso agora nós vamos nos graus adicionais mexer ou para mais ou para menos para você fazer com que os círculos que formam o efeito Ralph Tone eles saiam um pouco do padrão de ficar reto em 45 graus enfim saindo na linha reta ou na diagonal aqui ele vai fazer curvas e dá um efeito mais interessante na imagem já é algo que a gente não conseguiria fazer no outro porque você iria distorcer toda a imagem e para complementar ainda mais para deixar o efeito ainda mais interessante eu vou criar mais um retângulo por cima de tudo eu vou clicar aqui duas vezes na ferramenta retângulo para criar mais um retângulo do tamanho da imagem e vou aqui na aba objetos levar para cima de todas as outras de todos os outros arquivos aqui dentro então agora eu vou pintar em uma cor sólida vou eliminar o contorno e na ferramenta transparência eu vou aplicar o modo de mesclagem clarear cor pronto feito isso aí você vê que fica um efeito ainda mais interessante que você consegue colocar uma cor na imagem mesmo ela estando em tons de cinza e ainda com o efeito Ralph Tone aplicado por isso que eu gosto mais desse tipo de aplicação porque a gente consegue trabalhar um pouco mais na outra imagem a gente não conseguiria fazer porque esse efeito meio que a gente fez nas curvas do Ralph Tone aqui a gente não ia conseguir fazer lá porque ele é aplicado diretamente na imagem então você iria distorcer toda a imagem e ficar muito estranho mas enfim essas foram as duas maneiras de se aplicar o efeito Ralph Tone aqui no Corel que é uma ferramenta incrível para você que deseja trabalhar na área do designer por isso eu te indico o curso designer na prática lá você vai com certeza em pouco tempo dominar a ferramenta e começar a desenvolver projetos incríveis não perca essa chance de se tornar um profissional qualificado eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conhecer mas eu quero também saber a sua opinião o que você achou desse efeito diga nos comentários aí embaixo hoje eu vou ficando por aqui mas estarei de volta no próximo domingo um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo